Alexandre XRE300 Você sabe para que serve um fusível? Salve para o canal da XRE300, meu amigo Emerson Salve para o meu amigo Odair Do canal, acho engraçado que o cara ali nesse Honda se penteando, se não abrir e ir lá se penteando Salve para o meu amigo Odair do canal OdaCWB, meu amigo internacional E sua esposa, também tem o canal no YouTube, RaiLima Fusível Já vi muita gente fazendo gambiarra em fusível E não imagino o risco que correu Aí a gente coloca abombril, falha de aço no lugar Do fusível Pedacinho de fio fininho Não, isso aqui está bom A função do fusível é interromper a corrente elétrica em um circuito Caso haja alguma anomalia Que no caso Uma sobrecarga de corrente elétrica Ou seja Se um determinado circuito Que está sendo protegido por um fusível Foi projetado para trabalhar Com uma determinada corrente máxima Por exemplo Uma corrente nominal de 1A Normalmente o fusível vai ser Geralmente maior Possivelmente Em alguns casos Chega a ser o dobro do valor Você tem um circuito que tem Circulando 1A Normalmente Você vai ter um fusível Por exemplo De 2A Porque tem que ter uma folga Porque se você tem um Circuito de 1A Você não vai colocar um fusível de 1A Senão ele vai Ficar queimando direto Aí Mas Existem Várias São várias Variáveis Que o engenheiro calcula Para colocar o fusível correto Aí Uma das principais funções É evitar incêndio Nos equipamentos elétricos Pois Por exemplo Um curto circuito Iria fazer com que a corrente Aumentasse muito E A corrente Com a corrente alta Circulando em um condutor Faz com que o condutor Aqueça E passando a corrente Bem mais alta Do que o normal Para O qual Aquele condutor Foi projetado Vai produzir Uma temperatura Tão alta Que pode fazer Incendiar A capa do fio E depois que a capa Do fio incendiar E as chamas Se propagarem Pode incendiar O que estiver Por perto Num veículo Como um carro Tem muito plástico Aí já viu O fogo se alastra E graças ao fusível Isso não acontece Aí A importância De você substituir Um fusível Queimado Por um Igual Igual Ao original Não coloque Maior Nem menor E nem faça Gambiarra Não coloque Um fio No lugar De um fusível Você está colocando Em risco Seu veículo Seu bem Você pode Incendiar Seu bem O fusível Funciona Por ação térmica Os fusíveis Comuns Os cartuchos Por exemplo O fio O fio Não O condutor Do fusível Ele tem Uma composição Química Tal que Faz com que Ele tenha Uma curva Normal inversa Eita Que danado é isso É uma curva Que Mostra Ao engenheiro Ou ao técnico O quão rápido O fusível Abre Caso a corrente Seja extrapolada Por exemplo Se você Tem um fusível De 1A E aplica 1A Esse fusível Ele vai ficar No limiar De abrir O circuito Ou não E ele pode Até abrir O circuito Mas pode Levar Até Horas Para abrir O circuito Aí Por exemplo Você aplica O dobro Da corrente 2A 2A Fusível De 1 Aí você Aplica 2A Fusível Vai abrir E vai levar Um tempo Para abrir E quem diz Esse tempo É o gráfico Da curva Do fusível Curva normal Inversa Existem outras Curvas A mais comum É essa Isso é uma característica Técnica do fusível Tá Aí quanto mais alta A corrente Mais rápido O fusível Vai interromper O circuito Aí se O fusível Queima E você troca Por um pedaço De fio Digamos Que na sorte Esse fio Ele vai interromper A corrente Naquela O qual O fusível Foi especificado Mas a curva Dele vai ser Diferente E possivelmente Bem mais Lento Bem mais Retardado E esse tempo Pode ser tão longo Que não seja Rápido o suficiente Para evitar Que o fogo Se inicie Se propague Já pensou? Aí sua moto Por exemplo Queima um fusível Aí você vai lá E troca Aí você começou A andar com uma moto E o fusível Queimou de novo Não insista O defeito Não é o fusível O defeito É alguma Sobrecarga Algum curto circuito Que tem No seu equipamento Pode ser até Intermitente E você pode Comprar uma caixa De fusível Que não vai resolver Você tem que levar Para um bom eletricista Para ele verificar Qual é o problema Vamos dar um salve Para o Luiz Tamiosso Lá no Rio Grande do Sul Salve para o Sandro Da Cava 7 Lá no Rio Grande do Sul E o Alex Barbosa Também no Rio Grande do Sul E o canal Escape no Cerrado Lá em Rondonópolis Mato Grosso Salve para o Sumido Queiroz ES Para o outro Sumido Alien Motors Salve para o meu amigo TaSouza Raider E o Laranja Mecânica Valeu Fui Fui